A quanto tempo anseio por teu beijo A quanto tempo este o meu desejo Pela vida, sem teu beijo eu ando incerto Sem teu beijo, minha vida é um deserto A quanto tempo venho contando os anos A quanto tempo eu conto os desenganos Minha boca espera tua com ardor A quanto tempo espero teu amor Minha boca espera tua com ardor 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 A quanto tempo venho contando os anos A quanto tempo eu conto os desenganos Minha boca espera tua com ardor A quanto tempo espero teu amor